E a gente tá aqui na Roma Par pra falar pra você dessa grande promoção que rolou na semana do Dia dos Pais, que é a promoção Meu Pai MacGyver, onde você tinha que mandar vídeo ou foto de algo criativo que você fez na sua casa, algum conceito legal. E aí quem levou foi o Juliano Pinto. Ele fez, gente, um fogão de pallet. Você, mulher, também pode participar da promoção Faça Você Mesmo aqui da Roma Par. Você que quer fazer algo criativo na sua casa, algum conceito, alguma coisa legal, faça um vídeo, faça uma foto e manda aqui no Facebook da Roma Par ou no WhatsApp 98808 8541. E aí você pode ganhar um montão de prêmio na promoção Faça Você Mesmo. Aproveita e usa sua criatividade com a Roma Par. Vem!